Pois bem, eu quero já agradecer pela presença aqui no estúdio o José Cláudio Ferreira. Ele é presidente do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia. Está no ar, está na tela da Band. Muito obrigado, seja bem-vindo aqui ao nosso estúdio. Junto com ele está também o Leilson Costa, que é secretário-geral da Junta Comercial do Estado de Rondônia. Já está aqui no estúdio, eu cumprimento, desejo o melhor, boa tarde. É uma satisfação revê-lo, seja bem-vindo. Boa tarde a Dilson Norato, boa tarde aos nossos telespectadores. Estamos aqui hoje em nome da Junta Comercial para convidá-los para o excelente evento que nós vamos abordar aqui com certeza. Vamos começar entendendo o que é o registro empresarial. O registro empresarial, ele é a legalização da sua empresa. A gente fala sempre nos treinamentos e cursos, onde a gente vem capacitando as pessoas, a Dilson, de que de fato o registro, ele é o nascimento da sua empresa. Nós quando nascemos como pessoa física, nós procuramos o cartório para termos os nossos documentos. E o empreendedor, quando quer realmente abrir o seu negócio, ele procura a Junta Comercial do Estado de Rondônia. Então, realmente, quando você tem o seu empreendimento totalmente legalizado, você tem uma série de benefícios, tanto fiscais, trabalhistas e, claro, além de abertura de créditos e outros atrativos que, realmente, tendo o seu empreendimento totalmente legalizado, realmente você consegue obter dentro dos órgãos e dentro daqueles que realmente compõem o empreendedorismo dentro do nosso Estado. A desburocratização é um fator que deve ser levado muito a sério para o crescimento do empreendedorismo, da abertura de empresas, para a geração de emprego. Eu acho que esse é um grande caminho que já começou a ser tomado e a tendência é de que se evolua cada mais, cada vez mais. Essas inovações que nós observamos que já existem, elas tendem a favorecer ainda mais a legalidade da atividade empresarial, já é uma realidade. Hoje nós temos alguns pontos que favorecem a abertura de uma empresa. Se eu me propor a abrir uma empresa e o município, por algum motivo, no prazo de 30 dias, não me deram um feedback ou uma justificativa plausível para que eu não avance, eu tenho uma premissa federal que me dá condições. Essas inovações, elas tendem a ser a astrar cada vez mais positivamente para valorizar o empreendedor? Com certeza, Dilson. Realmente isso é uma temática e é uma obrigação do Estado, enquanto realmente aquele que quer facilitar a abertura dos negócios. A lei da rede, sim, que é uma lei que realmente visou, dentro do Brasil, simplificar e desburocratizar, como você muito bem disse, o registro e legalização de empresas como um todo. Realmente essa lei é uma lei que foi criada em 2007, mas realmente o pós-pandemia, ele veio facilitar realmente a vida do empreendedor. A junta comercial do Estado de Rondônia, ela inovou em tecnologia, ela se tornou 100% digital. Hoje, os prazos que teríamos há anos atrás, que demoravam até 107 dias no Brasil para você ter o registro e legalização da sua empresa, atualmente aqui no Estado de Rondônia, dependendo do tipo jurídico, nós garantimos para você que em até 24 horas você tenha o registro e toda a legalização da sua empresa. Nós estamos falando das empresas de baixo risco. Atualmente, essas empresas representam 80% das empresas que são constituídas no nosso Estado. Quando você fala, esses baixos riscos são as pequenas, os menores? São as pequenas empresas, tem os MEIs... E que são responsáveis pelo grande movimento da economia do país, né? 80% das empresas hoje constituídas não só no país, mas também no Estado de Rondônia, elas são as microempresas. Nós temos aí as MEIs, que é o microempreendedor individual, nós temos as MEIs, que são as microempresas, e nós temos as empresas de pequeno porte, que são as EPPs. Então, que tem ali o limite máximo de tributação dentro do nosso Estado em até 3 milhões e 800. Então, de fato, essas leis e a própria Lei da Liberdade Econômica, no ano de 2019 agora implementada a nível de Brasil, realmente facilitou com que todo o registro mercantil, toda a sua funcionalidade, A Junta Comercial, Receita Federal do Brasil, Cefim, os órgãos de licenciamento, as prefeituras, realmente integrassem de uma forma digital, permitindo com que o empreendedor não precise mais se deslocar em vários locais. Hoje ele precisa realmente apenas utilizar a Junta Comercial como ponto único de entrada. E realmente, eu ainda desafio o empreendedor, aquele que queira empreender no Estado de Rondônia, nós garantimos que, depois de protocolado em até 24 horas, você tem o seu registro na Junta Comercial do Estado de Rondônia efetivado. Isso é extremamente importante e também mostra a competência da gestão da entidade que está acompanhando o ritmo da inovação. Nós sabemos que a não legalização de qualquer tipo de atividade, isso incide em qualquer modalidade de crime. Você descumpre uma regulamentação. Mas não só pensando nessa questão de andar de acordo com a lei. Quais são os benefícios de uma regulamentação da empresa? As pessoas têm receio muito da oneração, que olha, se torna inviável. Isso está sendo, essa narrativa está sendo desmontada por água abaixo. Porque quanto mais legalizado, mais sólido fica o seu negócio. De fato, é uma tendência cultural, essa modificação de achar que trabalhar na informalidade, você tem um jeitinho brasileiro, digamos assim. Hoje, realmente, a gente percebe que muitos brasileiros procuram o SEBRAE, procuram a Junta Comercial, para que realmente possam formalizar os seus empreendimentos. E durante muito tempo, realmente, imperou-se a burocracia. E, em alguns casos, até as leis realmente impediam que o empreendedor realmente pudesse investir no seu negócio. Então, mediante essas modificações legislativas, mediante as inovações tecnológicas, realmente permitiu com que a gente avançasse significativamente. Com relação aos benefícios do empreendimento regularizado, você tem, além de créditos fiscais, você tem créditos tributários, a possibilidade de você abrir a sua conta, se formalizar, ter CNPJ, participar de licitações dentro do... Posso até me permitir fazer uma analogia? Dentro de vários dias, pode, pode ser. Talvez seria como se eu tivesse uma propriedade com escritura e não tê-la. Pronto. Eu acho que seria o grande divisor de águas. Com a certificação de posse, você tem N possibilidades de avançar, principalmente se tratando da cadeia produtiva. No meio empresarial, acaba não sendo diferente. Tanto é que é hoje, hoje é 25, é? Isso, hoje é 25. Hoje eu vou ter uma discussão muito acalorada sobre esse ponto específico. Explica para nós o que vai acontecer, onde vai ser, qual o público que é esperado. Perfeito, Adilson. Então, aqui, nesse momento, eu quero aqui conclamar toda a população, empreendedorismo, todos os empreendedores, todos os contadores, acadêmicos, todos aqueles que têm interesse em abrir o seu negócio. Nós convidamos você a participar hoje conosco. Às 19h30, no auditório do AB, nós estamos trazendo um dos melhores palestrantes do Brasil, que vai falar sobre as inovações do registro empresarial. É o doutor André Santa Cruz. Ele é doutorado, ele é mestre em direito empresarial. Ele também, por muito tempo, ele foi o nosso diretor nacional do registro do comércio. Ele atuou bastante na lei da liberdade econômica. Ele ajudou muito na simplificação das normativas, que realmente, às vezes, causavam muito transtorno para os empresários. Então, realmente, você é nosso convidado. É uma autoridade no assunto. É uma autoridade, na minha opinião, um dos melhores, se não for o melhor do Brasil. E eu quero reforçar ainda o convite e dizer que é totalmente gratuita, Adilson. Ah, não paga nada para entrar. Não paga nada. Agora, você tem que chegar mais cedo possível, porque a quantidade é limitada. O auditório da UAB tem a sua limitação. Que horas começa? Às 19h30, no auditório da UAB. Então, seja aquele britânico, 18 horas, já aguarda o seu local. É livre, é aberto, contador. Você que quer fomentar o seu negócio, quer empreender, fique à vontade. Quer complementar, Adilson? As inscrições continuam abertas. Nós estamos no Instagram do CRC. Nós estamos também na página do CRC. Está aberta as inscrições. Ah, posso fazer uma prévia ali para garantir o meu lugar? Pode. Através do QR Code, você faz a sua inscrição. Vai gerar uma ficha de inscrição, onde você vai apresentar lá no momento que você chegar no UAB. E você é nosso convidado. Mas se não fizer, vai por demanda espontânea também, porque é aberto ao público. Vai, que nós vamos sim. Adilson, vamos também fazer inscrição no horário também, no local. Pode ter certeza. Perfeito, agradeço pela vinda ao Leilson Costa, secretário-geral da Junta Comercial do Estado. Muito obrigado pela vinda, Leilson. Nós que agradecemos, em nome da Junta Comercial do Estado de Rondônia, em nome do nosso CRC, o nosso parceiro nesse grande evento, a gente realmente agradece e convida a toda a população de Porto Velho, a todos os empreendedores e contadores acadêmicos em geral. Venha conosco. Muito bem, agradecer aqui a presença mais uma vez do José Cláudio Ferreira, presidente do Conselho Regional de Contabilidade, e que está acompanhado do? Do Milton. Milton, o Milton, assessor lá do Conselho. Muito obrigado ambos pela vinda, parabéns pela iniciativa. Olha, falar sobre formalidade, a gente tem que quebrar esse tabu, esse estigma de que, olha, formalidade significa ônus, né? É muito oneroso, inviabiliza. Não, é só você se atualizar que você vai ver que o caminho que vai fazer com que você tenha sucesso na sua atividade empreendedora passa pela formalização do seu negócio. O assunto é aqui no programa, evidentemente, as inovações acerca da questão de regulamentação empresarial.